Demorou mais sair mano, esse vídeo ficou muito grande, vocês vão entender durante o vídeo aí, bando de truço do caralho, deixa o like mano Fala pessoal, começando mais o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos aqui mano, no horário certinho, por que mano? Aqui vai ter a parada, mas, deixando o seu like, aí você tá vendo, pô mas você chegou de Sedex? Então mano, eu não cheguei de Sedex, cheguei de moto, só que eu tava sentado lá naquela pedra E aí uma moça chegou, saiu da Sedex, pegou minha moto e invadiu o EB mano Invadiu o EB, tiozão, com a minha moto, e eu tô aqui só esperando, tá ligado véi? Alguma merda vai dar, aí eu não vou pra lá não véi, será que dá ruim eu ir pra lá véi? Eu vou andando devagarzinho, mano, ela entrou lá dentro do EB véi, eu mandei mensagem pra polícia, tá ligado? Ô, ô, você vai fazer o que irmão? Alistamento, pessoal Alistamento? Sim senhor Tá, mas é bom esperar ali atrás ali véi, ali ó, o pessoal foca pra esperar ali atrás pro cara do exército mano Aí, deixa eu te falar mano, roubaram a minha bike, a mulher roubou a minha bike e foi lá pra dentro fi, com a minha motinha véi O que é isso véi? Invadiu lá véi Quer ir lá dar uma olhada não? Então, dá uma carona inteira ali na frente ali, mas não entra não tio, não deixa de ser louco não mano Deixa com nós Ah, vai, devagar, devagar Eu quero entender fi, porque minha bike foi roubada mano, e foi pra lá tio Já tá começando tudo errado a parada de alistamento hein mano, vai na frente aí vai Ah, caralho, parou aí pô Tava ajustando aqui a visão aqui De boa, de boa Para aqui, para aqui no início aqui, aí, 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 aí Tem ninguém aí véi Então mano, agora eu vou esperar o que que vai concluir lá, tá ligado? Sim, tá Porque minha moto foi roubada do nada tio É isso Chamei a polícia, mas como que a polícia vai resolver essa parada? Complicado Acho que tá vindo alguém lá embaixo, tá lá? Tá piscando? Tá, tá, tá Um troço vindo lá embaixo Parou lá, parou lá na esquerda da ponte Ó, a polícia Ó, ó Mas tá dando fogo lá dentro hein véi Aí vem ali a VTR ali na ponte Tá vindo aí, tá vindo aí Olha lá, a polícia lá atrás lá né véi É lá no início da ponte Mas o que que a polícia vai fazer lá? Eu acho que enquadrou o maluco da moto Ô senhores Opa Então, a mulher entrou lá pra dentro lá véi, tá dando alguma merda lá véi Tá vendo sirene ó Ela roubou minha moto e meteu o pé lá pra dentro Mas tem polícia lá Qualquer moto Qualquer moto É minha motinha, a mobilete Ah, vou lá ver Olha aí, tá dando ruim lá Meu amigo Que merda que vai dar isso véi Certeza E a BOP pode entrar no exército também, é isso? Pois é rapaz Caralho véi, o seu exército tá pedindo ajuda da BOP Eu acho que a gente tem que servir mesmo o país hein mano Ih Acho que tá com falta de contingente hein Olha lá, vem lá Ih, rapaz Estão vendo aí Estão vendo aí Estão vendo aí É o EB Vou até encostar aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vai aqui né Ô Mano, tira o boné tio Se tiver com boné e óculos O cara vai te dar uma sarrafada mano Boné e óculos e relógio ainda vai Vai nessa aí Por que que eu dei dica? Pra esse bicho tomar ele uma surra mano Eu não falo mais pra ninguém mano Deixa até ele ver com os caras ali Acho que não dá não Dá nada não Deixa eu ver Opa doutor Obrigado Pode chegar mais perto hein doutor Aqui ó Esse aqui que fez chamar Pode falar cidadão Então doutor Uma moça pegou minha moto e correu aí pra dentro Pois é, já foi presa Já foi presa né Minha motinha doutor Pois é Não pode entrar na base Todos os dois foram presos Então ela deixou o carro do Sedex dela lá atrás lá Pegou minha moto e meteu o pé pra cá Pois é Eu não tô entendendo esses jovens de hoje em dia Lúquos A moça tá meio adulterada aí eu acho Isso sim Os senhores podem aguardar lá na entrada da ponte Eu acho que a minha motinha tá ali Pode pegar ali doutor Pode, pode Tranquilo Deixa eu pegar minha moto aqui Mano eu não tava gravando A mulher pegou minha moto e meteu o pé É isso Coisa roubada Olha aí cidadão Se afasta Mas doutor então Essa moto aí é minha Que a moça pegou e foi lá pra dentro Vem cá conhece ela aqui É ela mesmo Deixa eu ver Não tem juízo não Vem por aí É ela mesmo doutor É ela mesmo Então ela chegou de Sedex Dando um cavalinho de pau né Certo E aí ela saiu da coisa dela Entrou na minha moto e meteu o pé E vem pra cá Certo Vê se ela está com a moto roubada Que incrível Mentira isso Excelente ideia Infadiu a base também Infadiu a base também Infadiu a base de dinheiro Você consegue pegar a sua moto aí E vê se aconteceu alguma coisa com a sua moto aí Dá uma olhada Deixa eu ver aqui Olha o baú dela Vê se ela não botou nada aqui né Agora só faltava o cidadão Ter que trancar a moto na porta da base militar É Tá doido Não tem condição não Que é isso aí moça A próxima vez pede emprestado moça Tá bom Bom trabalho aí Bom trabalho Não tem juízo não Meu Deus Já começou daquele estilo Eu vou lá na frente esperar Eles estão mandando esperar lá na frente Lá na frente esperar os caras Ai carai Já começou bem mano Ai meu Deus do céu Ixi Já tem uns caras aqui já mano Quero ver o naipe dos caras O cara falou Tênis preto Olha só o tênis dos caras Falei falei rapaziada Começamos bem hoje hein Hoje Hoje já está no naipe já mano Já vi que a parada fica boa mano Vê um paramédico Mano aqui pelo menos três Vai tomar surra Relógio não pode ter O cara está de calça Que nem é calçadinho Eu já estava aqui a primeira vez Aqui eles Pode crer Mandaram todo mundo Lá É matar todo mundo com a roupa correta mesmo É isso aqui que eles pediram mesmo Certinho certinho Vou só esperar aí mesmo Trouxa do caralho Ih chegou Chegou Ô senhores Sim senhor Boa noite É Vocês podem ir lá na Na porta da base Aguardar lá Beleza Sim senhor Deixa a moto aqui mesmo doutor Não pode levar pra lá Tranquilo Tranquilo Ah sou trouxa do caralho Parece que vai deixar minha moto aqui também né tio Eu vou andar Eu andar tio É um que eu ando hein mano Vambora Ninguém de capacete mano Mano tem um cara de brinco O cara tá de brinco velho Me ferrando mano Não vou falar é nada tio Aí eu vou deixar onde é aqui Acho que é pra deixar aqui a moto Não vou deixar destrancado tio Ninguém vai roubar aqui não né Vamos ver Vamos ver Certo Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sou general russo Certo Vice comando do exército brasileiro Forças armadas Senhores Prazer Prazer guerreiro É Senhores Aquele ali tá querendo se vir Pode estacionar o veículo do senhor Isolado esquerdo ali ok Sim senhor Mais fácil pra visualização do EB Sim senhor Sim senhor Tá abalado aqui psicologicamente Não 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 Só achei um pouco engraçado a moça Pegar minha moto ali Mas tá tranquilo É Deixa eu pegar a moto ali Para o carro ali ó Porra os caras mandam que botar aquilo Pra botar lá caralho Com vontade de dar um tapa na cara desses trouxas velho Porra Vamos parar mais pra lá porque se já roubaram a moto do senhor aí Porra tá metendo louco hein O cordão tapa na sua nuca hein comandante Caralho Vou ficar trocando de lado toda hora Tá metendo louco Ô mano tem um estacionamento lá em cima Quer fazer pular mesmo? Porra tá metendo louco Não não mas o estacionamento é bem ali ó Tá vendo? Ali em cima ali Decide aí porra Senhores vamos seguir o exército ok? Vamos seguindo o exército Pode pegar sua moto lá ali Carona aí irmão Opa eu quero sim Tá correndo Bocadeira Bocadeira E eu vim a pé? Caralho Você veio a pé pra cá velho? Não mano foi mais cedo tá ligado Eu vim pra cá Ah você veio pra cá Pedi um táxi Pedi um táxi Vim pra cá Eu deixei já logo no esquema tá ligado Com a roupa que os caras pedem Do cabelo baixinho também Sim sim Aí depois eu saí pra Narny Agora que eu voltei Seu cabelo tá baixinho mano? Ah tem pé de chão mais curto que eu consegui Lá na BBL ali tá ligado Pode crer pode crer mano Mas você tá ligado né? Por que que eles pedem que o cabelo tem que ser baixo né? Meu Deus mano Os caras não deixam nem abrir a parada Já quebrando né Mas você tá ligado o motivo de os caras pedirem cabelo curto né? Sim É assim pra dar um tapa na sua nuca melhor Também Não mas é pra boina conseguir encaixar direitinho na cabeça Ah prazer Tá umas travadinhas aqui mano Deve ser que tem muita coisa Você é novo na cidade? Sou nada Tem 17 anos que eu tô aí Caralho Eu cheguei não tem nem uma semana tá ligado? Pode crer pode crer Já veio pra servir caramba É nesse pique mesmo pô Aí Aí sim Não tem nem nem Amor a pátria Pô deixar trancado aqui também Precisa da Amazônia Deixa aqui pra poder usar com a hora Eu deveria ir a pátria né pô Meu Deus Isso é bandido velho O cara já vem mancando Rapaz mancando velho Aí é osso aí Ixi Tá no sangue Cara E bando de cara burro mano Os cara vem de Regata velho Regata é osso velho Boa noite Boa noite Eu posso pegar água no carro? Fala um pouco mais alto por favor senhor Alguém está com fome? Não senhor Sim senhor Sim senhor Se vocês estão com fome Tem comida? Tem água? Vocês têm? Se você queria falar pra comer o outro aí Sei lá velho Tá bom É Eu vou pedir Pra que vocês façam a fila indiana Atrás de mim E a gente vai até a instrução ok? Sim senhor Lá eu vou distribuir água e comida pra vocês Que estão precisando Sim senhor Cara Eu ia fazer a pergunta Por que fila indiana velho Boa velho Aí começou Fica igual um palhaço velho Rapaz tem um cara mancando aqui doutor É Minha pele está doendo um pouquinho Mas Você consegue aguentar? Ah Consejo Consejo Boa boa Isso aí mano Tem que ter garra Um Dois Três Quatro Comandante É um palhaço Se eu falo isso Eu tomo uma surra do caralho Meu pai do céu Por dentro Porra O cara burro do caralho Vem um bicho palhaço Vem aqui ajudar nós Tá furando fila por que mano Tá metendo louco Seu trouxa Estou levando os Construtos aqui pra Que isso Guys É o seguinte Eu vou gravar tudo Tá ligado Esse vídeo de hoje aí É a parada Fih Vamos ver tudo Aí não tem como passar Então eu estou levando eles por dentro Mano eu estou pensando em fazer uma tática de errar tudo Só pra me meter o pé dessa desgrama aqui rápido Porra de Não sei nem o que eu vou fazer Não é só cantar um hino É só cantar um hino e meter o pé É só isso Você vai aguentar mesmo Querido Aguenta né tiozão Você aguenta né Seu trouxa do caralho Dá uma dica Se essa é uma dorzinha Não dá normal Pode deixar quieto Porra porra Marabalismo agora Aguarde Vai fudir para os senhores Três fileiras de três pessoas aqui Um atrás do outro sentados Tá querendo ir no banheiro filho Por favor Cagando na calça aí Eu não não Minha perna tá doendo Putinho Tá com dor na perna filho Vai passar no exame médico não hein Mais um do lado aqui ó Mais um do lado aqui Por favor Gentileza Bora bicho pu O cara veio de crachá de embalo Muda Tô aí pra Acertar filo O último da direita Por favor No meio O último da direita No meio Tá não empurrando aí O cara tá colado em mim aqui Que isso caralho Nossa travadinha do caralho Tomara que não fique ruim pra vocês Vamos ver Vamos ver Tá um cara mal aqui Mano ainda Mano a gente caminhou pra caralho Não tô com ciência não Aí vou deixar assim Um pouquinho distante Que dá pra ver tudo É que eu Já fiz a primeira parte Só que eu precisava Entregar os exames Só que eu tive Um compromisso familiar E precisei fazer uma viagem Eu acabei de retornar Comando Porque ao mesmo tempo Ainda não tive tempo lá Tá metendo louco Esse suposto Tá metendo louco hein caralho Ele disse que ele veio No primeiro alistamento Vambora aí mano Vambora tio De novo e trouxe os exames Eu pedi pra ele Só vim que jurar bandeira mano Agora Não teve isso mano De quando data O exame foi de Prende ele Prende ele Tá metindo Tá mentindo aí Prende logo Vai fazer exame de novo Pode sentar aí Quem que é o rapaz aí Que tá com a saúde fraca Aí bom Esse exército aqui é um milagre hein mano O cara acabou de entrar ali Já saiu inteiro velho Tá Pô Gostando de ver Que já pela organização Tá excelente Tem como o senhor Por gentileza Andar um pouco pra trás Isso Isso aí Ih o cara com o pé na alinha Isso Isso aí mano Tá vendo que aqui É corretamente correto Ih alguém tá me ligando mano Não Aí é palhaço Aí é palhaço Senhores Eu vou jogar meu celular Não velho É meu celular Obrigatório pra alguns Atrasado pra outros Se eu falar Que tem alguém me ligando agora É Tá todo mundo conseguindo meu ver Os senhores vão passar por Testes Exame Tá com algum problema aí O senhor guardar o telefone É senhor Não sei porquê Alguém tá ligando nesse horário É É família Eu posso tirar aqui o volume doutor Só deixar o silencioso Pode Só não pode ficar pegando ele toda hora Nenhum Vai atrapalhar o senhor Isso aí Ixi doutor Esse celular aqui é moderno Aí Porta Retomando Senhores vão passar por exames O primeiro Senhores Será uma entrevista Básica Várias perguntas Sobre a vida dos senhores Ah de novo não mano Ah não velho Sim senhor Que porra Cada um Um por um Separado Porra Essa pessoa Que tá te ligando aí É chata Tá então doutor Então doutor É osso Atende isso aí Manda esse cara parar de te ligar Você quer sair Deixa eu fazer isso Deixa eu fazer isso Você quer sair daí E pedir essa pessoa Pra Se eu quiser Eu faço rapidão Pra ele parar de ligar Vai com gentileza Vai com gentileza Deixa essa pessoa Pra parar de te ligar Acompanha ele Meu Deus do céu Que moleque idiota Mano Porra Vai dar ruim pra mim Certeza isso aqui Que moleque trouxa Ô E aí pai Mas você só liga a hora errada Todo o negócio do exército Aqui tio Para de ligar nessa desgrama Tu entrou pro exército Ou foi mano Não mano Eu tô aqui Para estar aqui O negócio Obrigatório Depois você liga Para de ligar aí Já tô aqui Depois eu te falo Depois eu te falo Para de ligar aí Desgrama Vou te pedir pra te ajudar Pra ficar mais fácil Pra você Dá o telefone aqui Que vai evitar a utilidade De ligar Doutor Eu por experiência própria Acho que isso aí vai piorar Mas toma aí doutor É Que aí eu te dou o telefone Depois quando você sair daqui Você só me avisar Certeza isso aí Certeza isso aí Pode retomar o seu local aí Resolveu a situação filho Sim senhor Conseguiu Tô bom Vai um por um Vamos começar pelo guerreiro aqui Qual o comando O senhor quer começar Da esquerda ou da direita Pelo rapaz aí Pode ficar de pé aí E acompanha o comando Senhores Posso pira Pode sair de forma Acompanha o comando Uma pergunta O alistamento É obrigatório Quero saber dos senhores Quem é voluntário Pra servir ao exército brasileiro Eu Sou voluntário não Eu Eu Ficou até de pé Meu Deus do céu Pode sentar de novo Excelente Todos menos um Sim senhor É o rapaz de 17 anos Sim senhor Sempre existe uma ovelha negra O senhor não é Não é voluntário não Não senhor Tá bom Excelente Excelente Por que que isso vai dar ruim pro meu lado Que eu fui o único Pode acompanhar ele Eu vou dar início aqui Olha Acompanha aqui o Ice Tá lascado Tá lascado Esses caras querem Exame médio Pegar E eles pegam O que que é Não sei como que eles vão Acharam A unha Vocês estão de regata Ele tá de regata E bigode Tem outro Ele tá com dois brincos Ainda Tá de relógio Tênis vermelho Caralho É burro pra caralho Vou tá passando aqui Um crachá pra vocês Certo Tá passando pro primeiro aqui Levanta aí Levanta aí Tá passando um crachá aqui Pode pegar Levanta aí Isso Olha esse aqui Esse é o crachá Tiqueta 25 Só um minuto Só um minuto O caralho te vira Sou trouxa do caralho Não fica emprestando minhas coisas Os outros não Tá metendo no louco Tem roupa não Tem roupa não Tem aqui Tem aqui Toma aí Sim senhor Moleque trouxa do caralho Senhor cidadão aqui tá fraco Tá fraco Você é mochila cidadão Ah positivo Que bicho burro do caralho Que bicho burro mano Cara eu cheguei Foi ontem na cidade Meu Deus Os cara vem tudo preparado Que isso até PF tá aqui Se tiver como salvar aí Que eu tô com muita sede Com muita sede de fome Se tiver como salvar aí Tá pode sentar aí Que bicho burro do caralho O cara vai tudo se reprovar Porque não consegue botar o crachá O crachá velho Tô com esse tudo nisso Eu tô sem a cola aqui É esse é qual o problema Caralho velho Vem você comigo aqui Que bicho burro Vai tomar borrachada Dá borrachada nele Calma a borrachada Tem que tomar borrachada Alguém tem a cola aí Mas ainda tem mochila Não tem não Vou passar pra tu Não dá pra frente Calma não Eu não sou mochileiro não Só vai na moral Mas como vou te dar mochila O meu bolso tá meio pequeno aqui É importante o telefone Ah PF provavelmente vai falar Se alguém foi preso mano Nossa PF tá aqui pra falar Se alguém já foi preso Eu acho Vem lá Meu Deus É agora É agora que vai ficar bom Eu tô de boa É o senhor Isso fica a vontade Ô cidadão Ô guerreiro Olha os caras Os caras checando Vai falar como é que são Ué tem mais a ver É porque tem três pessoas falando É RG por favor Isso aí eu tô Tranquilo Tranquilo Que isso porra Foi agredido aqui Você tá com foda Tá tranquilo Tá tranquilo Tem que pedir desculpa O cidadão aí Tá tá Agora Tá meio sangrando o nariz aqui Negativo Aham Tonhão doutor Seu Tonhão me desculpa aí pelo corrido Tá ok Se senhor Se senhor Pegar a pomada ali pra passar no seu nariz Tranquilo Seu RG aqui eu coloquei o seu nome Caralho também Peguei aqui Tá Tonhão da Silva Exatamente doutor Só um minutinho Seu Tonhão Seu já foi preso Nossa Nossa Mais um Tá morrendo Tem que tomar cuidado Fica só batendo General O PF me bateu na cara De graça Deu uma socão Tá pedindo ajuda pra mim Só um socão De graça Sacanagem 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 Não tomei de graça É pra ficar esperto aí não De graça não é Tem ajeição na testa Não se não Nunca Esse aí já foi preso Esse aí com certeza Já foi preso já ou Esse é ladrão Esse é o número de quarto Se não tiver Ah velho tá me ligando mano Para de me ligar Agora não quebrou aqui Agora já Seu Tonhão Já passei Sim senhor O senhor tem um boletim De ocorrência aberto O senhor sabe se já finalizou Se tem alguma coisa Ah é sobre Polícia É polícia não Por causa do médico né Positivo Caiu mente né Então não sei O que aconteceu Acho que esse celular tá com cola Dezessete anos Nunca fui preso Eu sou trouxa do caralho Mano esse celular não vai sair da minha mão Mano eu vou matar Você tá me achando o celular seu Tonhão Então doutor O problema é que Ah tá bom Esse celular aqui Acho que ele tá colado na minha mão Eu acho que ele tá puxando né Acho que eu não sei Acho que é por causa do sangue né Se eu me der um soco Aí o sangue E o que você ia pôr Celular com sangue Bernardo Alguém me ligou doutor Aí eu vou botar a mão no bolso pra desligar Isso Então ok Vai logo cara Você não é do exército não Sou trouxa Não Não Porra dá o pé logo mano Tem nada do meu nome não Porra aí PF Tem nada do meu nome não tio Porra Meia hora pra pesquisar a parada que eu sei mano Todo mundo sabe tio Caralho Que legal Doutor Eu tenho que ir ali e falar pro Elení doutor Vai passar a pomada aí Calma aí pô Passa a pomada aqui Ah sim 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 Deixa eu te falar aqui cidadão Tenta entender Tá fazendo efeito aí não Tá 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 nesse zinho Tá nesse zinho doutor Você que eu ouvi direito aqui Sim senhor Deixa eu te falar Liga Ou manda mensagem pra esse rapaz aí Se ele te ligar de novo Eu vou descobrir quem é esse rapaz aí Que tá complicando o senhor Num dia importante aí Então vai Eu falei com ele agora Minha Você vai me falar quem é Tá vendo doutor Acho que é a mesma pessoa Quem é essa pessoa aí Ah é a mesma pessoa Três minutos Então é isso Vai Se ele te ligar de novo Então eu vou meter uma pavoro nele então doutor Se ele ligar de novo A PF tá ali Descobre rapidinho Então é o seguinte É O doutor aqui O comandante aqui Falou se você ligar de novo Ele vai atrás de você Então tem seu número aqui Tá Ué Você vai ficar ligando Eu tô no meio da parada aqui Eu te falei Sim Tu tá fazendo o que agora Pô Você Meu Deus mano Para de ligar Daqui duas horas Eu dou um toque aí mano Duas horas Duas horas É duas horas Falou Ai ai Agora você ligado Eu tô até aí Eu mesmo passo o número aí Que eu não quero Tranquilo Aí eu acho que eu tenho que falar Com o doutor aqui Me acompanha aqui Seu Tonho Por favor Seu senhor Seu senhor Uou mano Que bagunça do carai Que moleque trouxa É seu Tonho Onde o senhor tá morando aí Eu moro na comunidade Doutor Qual comunidade? Eles falam que é Que é rosa Mas eu não sei como é Que é o nome daquele lugar Antiga comunidade de josa Acho que sim doutor Entendi E o senhor tem algum amigo De lá? De lá doutor? Sim Conhecido Conhecido? Sim Amigo ou conhecido Seu tonho? Não Conhecido doutor A favela é grande Entendi O senhor tem quantas casas? Só uma doutor Tá ok O senhor já Não tem passagem não né? Não doutor Não Jamais Tô vendo que isso é de menor Não foi pra fundação casa não né? Também não doutor Entendi Seu tonho Já entendeu? Então por que eu tô aqui ainda? 7, 7, 4, 6, 8, 8 Ok então Seu tonho Pode voltar lá e informar lá Sim senhor Qualquer coisa Eu chamo o senhor Pode lá verificar minha casa tio Não tem porcaria nenhuma Mais lá não Já me adiantei Sabia que ia dar essa palhaçada O cara tomou meu lugar aqui Mas tá safe né Fazer o que? Filho Dá pra chegar um pouquinho pra trás aí? Ah dá sim Dá sim É porque eu tava na frente Lutado em mim mano Eu? Quase sentou no meu colo Mas tá tranquilo Eu tava sentado já Você aqui vem igual louco Então vai ser A ordem da fila aí Tá ligado? Chegou primeiro Tá tudo bem? Tranquilo Tô tranquilo Começa a fila aí Quero duas filas só Não quero quatro não Você ferrou Cabelinho de trouxa do caralho Só duas Doutor Cara acho que tá tendo exame lá dentro Na direita Daqui a pouco é eu Tá olhando pra mim por que? Não senhor Se eu nunca teve nada com a justiça Não senhor Positivo Se eu tenho alguma ligação com a organização criminosa Não senhor Porra já falei isso já mano Se eu tenho alguma favela? Sim senhor Qual que é a favela? Dos Rosa Falei pro rapaz lá doutor Dos Rosa? É Favela dos Rosa Sei lá como é o nome daquela favela doutor Ninguém nunca me falou até hoje Ninguém nunca me falou até hoje Ninguém nunca me falou da favela Tranquilo Tranquilo Seu nome é? Tô indo da Silva Mano o cara me chama pelo nome E quer perguntar meu nome Pô Você é burro Caralho Segunda vez O cara me falando isso aqui de novo Véi O cara já me checou Tranquilo Pode sentar lá Seu senhor Seu senhor Bom Vocês nunca me pegam Pô Você pega pé rapado Eu não Você pode ser Quem que você for Caralho Antes de você pensar Eu já agi Tá metendo louco Excelente Tem uma observação aqui Comando Esse conscrito Que tá na minha frente Será que ele tá de toca Levanta aí Eu já falei isso aí pra ele Que se tiver Ele vai tirar um tapa Levanta aí Levanta aí Levanta aí cidadão Pode levantar Você tá de toca Você é careca Ou você raspa a cabeça Já raspa a cabeça Tá gaguejando por quê? Toma a borrachada 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 Tá escondendo o cabelo Por quê? A gente sabe dessa toca Os recrutas que aqui entraram Eles explicaram sobre essa toca Pode sentar Então senhor Foi informado pelo pessoal Da polícia federal Eu só tenho que reclamar Com eles também Eles que passaram esse bizu Exatamente Passando o bizu Que te reclamar com a federal Excelente Ih, caramba Caralho Tinha uma chinchila Na cabeça Escondida Caralho A sua sorte Sabe qual que é? Sim, senhor Você ainda não tá fardado Nossa senhora Isso ali é tomar uma borrachada Cadê que fala, né, general? A sua sorte Você ainda não tá fardado Ficou de vácuo Descarrega essa dose De borracha Que tá no meu peito Aqui, ó No meio de suas costas Pode sentar Porra Ô, senhor A federal Não chegou Vai ver nada Com ele Chegou o PF aí, mano Vai falar o cara da touquinha Ei, filho O que que aconteceu aí? Pode tirar ele de forma, pô Ele me perguntou Ele me perguntou Como é que eu descobri isso, senhor Entendeu? Eu queria ouvir isso aí Ele tem que falar Aqui na frente Dos outros inscritos Ele é mentiroso Mentiroso Tem que ser esposo Pode puxar ele pra cá Traz ele pra cá Ah, eu quero ouvir, pô Eu quero ouvir, cara Traz aqui, traz aqui Traz aqui Traz aqui É isso aí, pô Nossa, mas esses guerreiros Não lembram onde senta, não? Tem que sentar em qualquer lugar Ah, vou ter que ir eu, mano Vou ter que ir eu lá Daqui a pouco aquele rapaz ali Vai tá lá no pátio Lá atrás Próximo, hein? Porra, velho Perdi lá, guys Agora é minha vez aqui Nessa desgrama, velho Já faz algum exame aqui, velho Tudo certo com sua saúde aí, ô filho? Sim, senhor Há dois meses atrás Eu quebrei uns ossos aí Mas tá tudo certo Quebrou os ossos? Sim, se cai de moto Foi a parte das costas aqui As costas Positivo Pode apertar o segundo andar Botando o segundo andar Meu Deus O que a gente vai fazer aqui agora, mano? Explica a situação aí pro doutor, né? Sim, senhor Meu pai desse céu Pode aguardar, velho Opa, tudo bem? Boa tarde, doutor Bom dia Boa tarde Bom dia, boa noite Sou o Cabalé Que tá responsável aí Pelo exame médico do senhor Sim, senhor Tem visto? Certo Eu falei pro doutor ali Que há dois meses atrás Eu me quebrei todo aí Por causa de cair de moto, né? Ah, sim Hoje em dia tá tudo tranquilo Certo, eu vou realizar Algumas perguntas pro senhor Sim, senhor Pô, tem que ficar colado assim, porra Certo, vamos começar Qual que é o nome inteiro do senhor? Tãoão da Silva Idade? 17 Voltar muito pra 18? Não, senhor Fala dois meses Fuma Não, senhor Bebe Não, senhor Usa algum tipo de entorpecente? Não, senhor Certo O acidente aqui é só esse de moto? Sim, senhor Há quanto tempo atrás você tirou o gesso? Tem uma semana e meia, acho E já fez a fisioterapia, tudo certinho? Sim, senhor Sim, senhor Fiz é porra nenhuma, tipo Certo Meu corpo tá de boa, irmão Agora eu vou pedir pro senhor retirar a camiseta Pode colocar ali em cima da cadeira Sim, senhor Pô, doutor, tá metendo louco, hein Pode tirar essa de baixo também A calça? Não, na verdade, acho que... Quer que tire aqui o negócio aqui do negócio do médico? Não, o senhor tá com... Tá vendo não? Um babador aqui embaixo? Não, senhor Uma blusa? Babador não, doutor Eu vou tirar aqui, mas tem não, doutor Calma aí É blusa? Esses caras sempre viam uma blusa em mim, mas eu nunca tive, pô Aí, aí, aí Certinho, doutor? Certo, certinho Eu pedi pro senhor esticar o braço em linha reta Em braço em linha reta, doutor? Isso Reto Isso Pode ficar aí Porra Certo, deixa eu colocar a mão aqui Pode botar, pô É tudo duro, pô Tranquilo Certo Vai dar um tapa com a outra mão na sua nuca, velho Deixa a mão esticada e a outra dá no tapão, velho Ok, tá um pouco nervoso, filho? Não, senhor, não, senhor Aqui, o braço fica tremendo um pouquinho quando fica nessa posição assim Ah, sim Certo, a pressão tá normal Sim Pode abraçar o braço Abaixar o braço Abraçar o braço é foda Trouxo do caralho Agora eu vou verificar a respiração, senhor Pode ficar parado aí Sim, senhor Filipe, senhor Isso Mais algumas vezes Certeza que tá normal? Não, senhor Sim, senhor Nunca Fumou nada? Tá um pouco resfriado, doutor Ah, tá um pouco resfriado Tem algum problema respiratório? Não, senhor Pode parar Inclusive faço exercício todo dia de manhã, doutor Ah, ia perguntar agora Porra, que doutor poxa, velho Então, senhor Faz exercício todo dia de manhã Sim, senhor Além disso, pratica algum esporte que demanda muito físico? Ah, não, senhor Então você faz uma corridinha, uma caminhada todo dia? Exatamente A corridinha, depois abdominal, flexão Todo dia só fiz uma vez Ah, caralho Tá notando o que? Tá tudo em branco, velho Agora eu pedi pro senhor retirar a calça Pode estar colocando ali também na cadeira? Sim, senhor Sim, senhor O Raio tá metendo louco, velho Agora eu pedi pro senhor colocar a mão na cabeça Sim, senhor Fede lado pra mim isso Tá um joelho aí e dá uma mamada, vai Agachar e levantar Agachar e levantar? Pode agachar Levanta Senhor, quer pra ver se o saco tá inchado? Agacha Pode ficar agachado agora Aí E levanta Que porra é essa, velho? Pode estar se vestindo, senhor Sim, senhor Pô, aí meteu louco, velho Sim, segui Faço, hein, doutor? Tá tranquilo Não deu nada Aí, doutor O doutor liberou, aí lá Liberou? Positivo O que o doutor disse aí? Ah, falou Deu nada não Só falou que eu tava liberado Hum, positivo Só que a minha outra calça lá rasgou Ele me deu essa daqui O que deu com essa calça? A outra calça que eu tava rasgou Aí ele me deu essa daqui Rasgou Positivo Eu esqueci qualquer um número Sobre sua queda de moto Não falou nada não? Não, não Porque já tem um tempinho já Já tá tudo certo Hum, positivo então Pode aguardar novamente Sim, senhor Aí o cara tá no meu lugar Aí me quebra Quem ainda não foi? Eu Porra Meu senhor Sim, senhor É esse aqui que eu lembro Porque ele veio até a base Perguntar sobre o alistamento Ô, senhor Caio Já não esteve aqui não Esses dias, hein? Sim, senhor Qual foi o motivo? Como, senhor? O que aconteceu com o senhor Nesses dias? Eu voltei pra cá, senhor Já foi dispensado? Não, eu vim aqui fazer o alistamento E eu não passei, senhor Foi dispensado, então Foi dispensado, senhor E o que esse cara tá fazendo aqui de novo, mano? Sim, senhor Aprendeu coelho, será? Acho que não Já tá de regata e bigode Tá bom Vamos ver Vamos ver se aprendeu coelho Porra, mas ninguém reparou isso Que o cara tá de regata e bigode, mano Que isso? É só eu, mano Tá de boa Ah, vem vocês três aqui Dá uma mamada Vem, sou os trouxas do caralho Fica em pé igual um palhaço aí Falando, mano Pergunta o caralho Porra, já tá eu aqui dentro dessa sala de novo, velho Vou tomar porrada aqui dentro Quer ver, velho? Eu acho que desmaiou Tá tudo bem aí, cidadão? Sim, senhor Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, doutor Tá parecendo que o senhor tá nervoso Não sei o que tá acontecendo Tá me olhando torto aí? É, tá olhando pra gente Não, não, doutor Quer ir andar um pouco pra frente? Tá incomodado aí? Qual que é o seu nome, firme? Tô indo dar silva, senhor Tá com alguma coisa na boca? Não, senhor Ah, impossível, doutor Ô, esse cara O senhor vai investigar ele mesmo, doutor? O cara tá me ligando de novo aqui Aí, ó Já desliguei, mas ele não adianta Quem que é esse rapaz aí? Você quer falar pra gente? Então é conhecido meu, doutor É conhecido Mas é um amigo seu, que é de trabalho Eu já falei pra ele daqui a umas duas horas Você deve dinheiro pra ele? Não, não, não Ele deve tá querendo falar alguma coisa comigo Trabalha com ele? Não, senhor Não, senhor Não? Não Só amigo mesmo? Exatamente Na comunidade, de algum lugar? Como é que é? Ah, eu conheci ele na rua Mas eu não sei onde que ele Ele mora, acho que na comunidade também, doutor Ele também tem 17 anos? Não, senhor Entendi E teu nome é Tonho da Silva Qual que é a sua idade? 17 17 anos? 17 anos Novinho, tá cheirando? Tô sentindo o cheiro de leite aqui Nada Bebezão Deve ser aqui de baixo Aqui, seu truxo, caralho Zero quilômetro Excelente pra ser soldado, viu, comando? Toma mamadeira ainda? Não, senhor Não, senhor Toma não, né? Já desmamou já, né? O que toma? Você tá aqui cheirando o leite meu? Que é isso, doutor? Excelente Tá bom Excelente Trabalha no que, filho? Trabalha alguma coisa? Faz algum bico? Tava fazendo estágio lá naquela banana, doutor Lá nos pés de banana lá Todo mundo faz estágio na banana, né? Terceiro de hoje Excelente É, olha que o local, doutor Porque o que dá pra me trabalhar, né? Menor de idade O resto tudo parece de carro Menor aprendiz Tem que ser ajudante de caminhoneiro Cobrador de ônibus Isso aí, ninguém nunca me informou, doutor Que tava tendo estágio Entendi E você pegava quantas bananas por dia lá? Ah, doutor, depende Como é estágio, eu pegava pouca, né? Pra não dar problema pro dono lá, né? Mais ou menos um número aí Olha o número Ah, um número, doutor? Uns 80 quilos, 100 quilos Mas em quantidade de banana? Nossa, doutor, aí eu não sei, doutor Cada penca tem 12 Você só faz isso aí, não sabe quanto? Ah, eu não sei, doutor Cada penca aí deve ter umas 12 bananas Deve ter um quilo uma penca, sei De menor, o senhor teve alguma passagem pela polícia? Não, senhor, não, senhor Nada? Nunca foi na delegacia alguma coisa? Resolvi algum B.O.? Nada? Já fui lá denunciar um médico Mas... Denunciar um médico? Denunciar um médico? Foi um diligenciado? O que que aconteceu? Ah, ele tava usando o carro à toa do médico do hospital lá Só pra ficar comprando comida e ficar rodeando à toa ali em volta O pessoal querendo atendimento no hospital e ele não tá fazendo nada Ah, fez o trabalho dele como cidadão aí, comando É um bom samaritano, né? É, excelente Vamos lá, filho Já ingere bebida alcoólica? Não, senhor Pô, mas a mesma pergunta? Nada, nunca nem com os amigos? Não, não, senhor Drogas? Também não, senhor Olha pra mim, filho Como é que é a sua vida financeira aí? Passa necessidade? Tem uma vida boa? Como é que é? Não, doutor Depois do estágio ali com o negócio da banana Deu pra estabilizar Entendi Você chegava a tirar quanto por dia lá? Nada, doutor É, será 4 horas 4 horas de trabalho da... Ah, coisa de uns... Uns 10 mil, 12, por ali, doutor 10 mil? Por ali, por ali Ah, já teve algum contato com a arma de fogo? Não, senhor Nada? Nem perto de você? Já viu? Ah, já vi, porque eu moro na comunidade, né? Ah, e essa comunidade como é que é o pessoal? Anda armado? É o normal? Ah, anda, doutor Todas as comunidades andam Qual a comunidade que é? É uma que eles falaram que era rosa Nunca eu soube o nome daquela comunidade Rosa? Coisa de rosa lá Perto da bananeira, né? É, perto da bananeira É Tá Tá aí... Tá perguntando coisa pra caralho, porra O senhor faz uso do tabaco? Não, senhor Nada? Não Nenhum tipo? Tá Tem certeza? Nada, nada Nem masca? Nem masca? Não? Não, não, nada Ensino médio concluiu? Sim, senhor Quer dizer, tô concluindo, né, doutor? Tá concluindo? É, tô... Vou fazer 18, doutor Mas esse ano que conclui, então? Exatamente Você estuda onde? Ah, doutor, lá, tô na escolinha, perto da favela lá, doutor, dos rosa lá Perto da favela? Qual que é o nome da escola? Qual que é o nome da escola? José Alpino II José Alpino II? Sim, sim Agora, por que o nome, eu não sei, doutor Tá bom, e é tranquilo lá, estudar lá, o crime, tem alguma coisa? Ah, doutor, é... Escola perde comunidade assim e costuma dar umas coisas erradas, né, doutor? Não Que tipo de coisa errada que você vê lá? Ah, muito... sabe? Cheiradinha, fumando no cantinho E o senhor faz uso do cheiradinha também, ou seja? Não, senhor Não, senhor Tem certeza? Nada, nada? Nada, nada Bebida alcoólica depois da aula Também não, doutor Entendi, e quantos alunos que tem na sua sala? É supletivo? Não, senhor, não, senhor Trabalho, estudo de manhã, doutor De manhã? Tem média de uns 28 a 30, doutor, a sala 28 a 30? É, porque às vezes uns falta lá Não aparece como quer Qual que é o ano que você tá lá? Então, terceiro ano, doutor, último Terceiro ano, nunca reprovou? Nunca, nunca Estudioso, então? Sim, senhor Entendi, e pretende fazer o que da vida, filho? Então, doutor, no momento Depois de terminar a escola, eu vou tentar fazer um curso técnico aí, doutor Curso técnico? De que curso pra quê aí? Mecânica, mecânica Mecânica Pode mexer com os carros aí Tá Quando o senhor trabalha na banana lá O senhor faz a coleta da banana e depois Automaticamente tem que ir lá produzir, certo? Exatamente Material na Colômbia Sim, senhor Tá Como que é a sua chegada lá na Colômbia? Tranquila? Chega tranquilo, doutor Problema Você tem que pagar pra passar naquele local lá, né? Tá Eles cobram Uma taxinha, né? Um arrego? Acho que é 5 mil por semana, doutor Tá E são o que lá? Militares que te cobram isso? São milhares? Aí eu não sei não Parece que eles são donos do local lá, doutor Aí Então, mas assim Então, você Você olhando É um país Você é como cidadão Você imagina que eles são o que? Só de olhar Só de olhar Parece que eles tomaram o país pra eles Ah, então não parece que eles são Algo legal Parece que é algo Muito longe de ser legal, doutor O que você viu lá? Pra tá afirmando isso Ah, doutor Eu nunca ouvi falar que algum Algum exército usa AK Eu não sei AK, 47 Entendi Bateu, cê Bateu o quê? Você preso? Entendi Só AK? Ah Arma diferente assim AK Veículos Tem algum específico que cê vê que é diferente? Aí veículo eu não sei Porque é blindado Veículo blindado Blindado? Eles tem blindado lá? Tem É País lá deles deve ter E carro parece ser blindado Deve ter Parece É um carro grande Como é que é? É Carro todo reforçado Ah, então Meio marrom Sei lá Caralho, mano Que entrevista do caralho, velho Comprou a casa e lá pagou 60 mil Você mora sozinho? Sim, senhor Sim, senhor De menor morando sozinho e comprando casa Não é, doutor Mas na favela, né, doutor? Na favela Os caras deixam lá Entendi E quanto tempo que o senhor demorou Para comprar essa casa, hein? Nossa, doutor Foi um tempinho, hein? Foi? Quanto tempo? Você tem ideia? Foi um tempo, doutor Foi, acho que Três semanas Por ali, doutor Acho que foi umas três semanas Três semanas Três semanas Para comprar uma casa É É meio que comprar Meio que alugar, né? Que tem que pagar toda semana Com a taxinha lá Para os caras Peraí, o barraco é seu E você paga? É, diz Eles que é por segurança, né? Segurança? Eles quem? O pessoal da favela lá, doutor? Exatamente Caralho, você queria que aguentei os caras Esse aqui é mais um daqueles trouxas Que paga por Financiando o tráfico lá É arrebo Ué, mas se eu não pagar Eles me mandem embora, doutor É o que eu vou fazer É isso Preferir eu morar num trailer, pô Você já viu alguém sendo morto? Estou executado lá Por causa do não pagamento do barraco Ué, doutor Mais um trailer É de 300 mil 200 mil, doutor Não tem esse dinheiro, não Não, não Que isso, mano Você não tem dinheiro na conta, não? Não, para isso tudo aí, doutor Não tem, não? Não Para isso tudo aí Agora não compensa É melhor ficar lá mesmo Entendi Melhor ficar lá financiando o tráfico, né? Pagando taxa lá Ué, doutor Mas o que eu vou fazer, doutor? Financiando crime organizado Mas se eu não pagar as mentiras de lá? Entendi Ah, tá bom É opção de cada um É opção mesmo pagar Eles que cobram E se eu não pagar a mentira Entendi É assim que funciona lá Se eu não pagou a taxa Exatamente Entendi Esse rapaz que está te ligando Ele não é drogado? Bom, até o que eu saiba não, doutor Aí ele comete crimes Ele é um criminoso Aí, doutor Aí o que ele faz Eu não faço ideia, doutor Mas ele é seu amigo, não? Ah, sim, mas Não estou com ele toda hora, doutor Não estou com ele toda hora Mas amigo Quando está comigo Não faz nada de errado Entendi Tá bom Alguém lá da favela já te convidou para roubar? Não, não Furtar? Não, nunca foi convidado Não, nunca foi convidado? Até carteira, nada? Nunca, nunca Você está indo morar em biqueira Eu estou indo morar na favela, doutor As três que eu fui Tinha que pagar Os caras toda semana Todo mundo cobra arrego, né? Tá bom Tá certo É certo como é descobrir o arrego dele Porque a gente Tinha aquela quebra econômica neles lá Eles precisam de dinheiro Lembra da operação? Estou captando todo mundo Cara, que se dane, velho Tem jeito, né? É isso Alguém tem que pagar a conta, né? Mas está certo Que pariu, velho Bom, está certo, seu Tonhão O Aspira vai pegar seus dados aqui Aí você pode aguardar lá para os demais Caralho, mano Que porra foi um interrogatório Essa desgrama, velho Tá doido, tio Não sei se eu cortei, mano Mas porque fica muito grande É certo, seu RG Milícia É, tem que ver isso aí Miliciano Nossa, isso aí corta a cabeça Mano, eu estava muito Mano, eu estava muito Com medo dele me perguntar O nome da escola de novo Porque eu não faço ideia Que eu inventei na hora, tio O nome da escola Pode ser, tá lá Caralho, eu inventei na hora O nome da escola, velho Não, cabeça de boina É, vai dar mamada aqui Na minha parada, tio Eu sou arrombado Vocês estão me escutando? Isso aí, ô Sim, senhor Sim, senhor Estão todos alimentados? Estão todos libertados? Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Perfeito Porra, cansado já, velho Vou pedir Vou pedir Encarecidamente que levante Calmamente quem o chamar aqui Agora Positivo? Positivo Sim, senhor Senhor Caio Mendes Levante-se, por favor Meu Deus do céu Vai tomar uma surra Tiago Tiago e senhor Caio Mendes Por gentileza Lá na bandeira Que isso, velho Os demais Aos demais Aguardem instruções Positivo Caralho Tá metendo louco, hein, velho Vai ter que entrar o vinho agora lá Ué, era uma metade nessa aí também, não? Ô, Cabalek É o quê? Pode falar É... Pelo pouquinho entendimento que eu tenho Eu acho que os mesmos lá já foram dispensados, né? E já estão indo jurar bandeira, né? Isso aí também Isso, cara Era pra metade lá nessa também, não? Eu também Ué, vocês querem ser dispensados? Exato, tá, velho Jamais Ih, tô rindo Ué, tá metendo louco, velho Ah, não, velho Vai servir Ele disse pra mim, né? Lá eu fiz todas as perguntas Falei que ele Tinha que responder tudo com Tudo verdadeiramente Senão, né? Ia ser preso, né? Eles vão militar aí pra mentirosa E ele Confessou que A usuária de cocaína, maconha E tá, porra Entendeu? É isso mesmo, Sete Belo? Ih, cara 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 Tô ficando palavras na sua boca Vai tá ruim Vai tá ruim Tá, moleque, prossiga Como é que foi essa entrevista? Explica a entrevista Tá, eu tenho um relatório aqui pro senhor Se eu quiser, deixa eu puxar aqui Nossa, Lara aqui Eu acho que ele tá gravando o áudio também Quê? É o quê? Nada, nada O que que você tá falando? Ele é engraçadinho, cara Ele é engraçadinho Você tá gravando o áudio? Foi isso que ele falou Exatamente isso Caralho, o bisão tá se complicando Vai tomar Na hora da agressão que o senhor sofreu ali no canto Você tava gravando Levanta Eita porra Deixa eu ver essa celular aqui Fala assim, Sete Belo Fala assim Fica de costas pra mim Fala assim Borracha Borracha Então toma Borracha Tá repetindo Borracha 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 Cuida, hein E sim A porra Ele é masoquista mesmo, mano Na moral Bicho, todo errado, velho Isso aí gosta de apanhar, não Né, mano Caralho, que tiro Meu Deus, velho Esse negócio de massage Caralho Tá massageando, menino Que isso, mano Sete Belo virou suco agora, mano Hoje o mosquito atacou novamente, hein Sete Belo Suco de Sete Belo Olha, ele tá sorrindo ali Tá gostando, parece Não, ele é masoquista Que isso, velho Ah, Sete Belo tomando um tiro de borracha, velho Eita Que isso, velho Tá porra Meu amigo Virou suco Tem alguém gravando aí, senhor? Não, senhor Negativo Alguém tá gravando? Nenhum do senhor Nenhum do senhor Tá gravando? Negativo Tá tranquilo Então é só o Sete Belo mesmo, né, doutor? Sim Caralho Tá tranquilo Tá bem, velho Se eu fosse o senhor Nem ia lá pra ver o estado dele, viu, doutor? Melhor não Que eu acho que ele tá passando um pouco mal Não me engano Caralho, velho Deixa eu ver ali Deixa eu só conferir a informação Tirou suco Meu Deus Acho que agora tá pra comer ele, né, não? Acho que não Tá mais mole agora Que é isso aí, ô Vai lá Não, abala, pô Sete Belo Caralho, Sete Belo Voltou Eita Boa, mano Steve É, eu não sei o que você Que isso Meu Deus Meu Deus do céu Ele é Sete Belo, mano Steve E aí, Sete Belo Seu nome é Steve Cara Tá pensando que ele tá na polícia militar Meu Deus, velho Nossa, eu tô na raiva desse Sete Belo Leve ele pra lá Leve ele pra lá Cuidado eu aqui, caralho Cuidado aí De novo, de novo Sete Belo De novo Meu Deus, velho Sete Belo Meu Deus, mano Olha isso, velho E esse aqui gosta do exército, ó Bom Ah, nada com isso aqui, senhor Senhores Olha, eu já dei de boi, né Vai começar o serviço antes da hora Ele vai limpar meu aquário, senhores É isso Ele se voluntariou, viu Não estamos obrigando ele a nada, não Se voluntariou pra limpar meu aquário Ah, ele é um pessoal boa Muito bom Ele tem um bom coração Prestativo Maravilhoso Senhores, quantos senhores tem residência Residência própria Residência de um amigo Compartilhada Qualquer local Vamos começar pelo Ah, bom Ótimo Tem mais de um, ó Senhor Tonhão Qual é a comunidade? Ah, acho que é a favela dos Rosa É, acho que é ele mesmo, né Mais alguém mora nessa Nessa comunidade? Negativo Ah, o senhor Fabian Positivo O 01 vai encaminhar o Sete Belo Pra limpar meu aquário Caralho, é o gemado, velho Olha lá Caralho, velho Qual que é a comunidade? Não é comunidade não, senhor Eu moro próximo Estacionamento do Banco Central, senhor Caralho Caralho Que isso? Cara, os caras vão verificar as favelas lá Vai em cada favela pra olhar cada casa de alguém, tá ligado, velho? Os caras vão pegar um tanque, velho Cheiro é louco Que isso, velho Olha o tamanho disso, velho Mora no local perigoso Senhor, os dois Os dois que não moram Em comunidade Pode me acompanhar Ah, mas a gente tá bem seguro Olha aí, carrão Então? Acho que isso aí não é perfurado não, hein? Acho que não, mano Caramba O bicho é bruto Acho que só aquela roda ali Peda umas 4 toneladas Por aí Caralho, mano A gente vai entrar dentro desse bicho aí, filho Aí, caralho Tá, porra, velho Será que ele deixa a gente dar uma olhadinha ali Naquele troço de volta ali, velho? Não sei É louco Comentei, não Deixa eu pegar Ô, senhor Meu Deus O cara voou, velho Nossa senhora O que é isso? Caralho Super pulo ali, velho Ô, senhor Sim Permissão pra dar uma olhadinha De mais de perto aí Do veículo? Por enquanto, negativo Ah, isso aí Vamos esperar um pouquinho Caralho, velho Porra, parece trouxa, cara Quero só dar uma olhada Já temos resistência Na comunidade do Elipa, correto? Sim, senhor E sigam apenas Os comandos do guerreiro Que tiver dentro do tanque, correto? Sim, senhor Não tentem correr Não tentem dar de doido Sim, senhor Correto? Pode me acompanhar aqui Meu Deus Eu vou nesse troço aqui, mano Caralho Ô, filho Qual o tamanho disso aqui? A prode que é isso? Não sei também, não Aqui mesmo, aqui mesmo Meu Deus Meu Deus O tamanho disso Fala aí, rapaziada O cara tá no meu colo Acho que tem um cara no meu colo aqui Sem sacanagem aí dentro, hein Não Não, tranquilo Que isso, meu pai Ué Ah, deve ser Senhor Ele puxa pra frente Caralho 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 O tamanho disso aqui, mano Muito bem, tá dentro da favela dos caras Só pra olhar a casa de cada um Nossa, ainda bem que eu dei a limpada, hein Nossa senhora, mano Caralho Caralho O tamanho desse troço, velho Isso aqui vai ser louco Que isso aqui vai chegando lá na favela dos caras, hein Aí, lembra de botar o cinto aí Rapaz do céu Mas não tô brincando não Mas acho que é melhor os caras lá Meter o pé aí nessa favela, hein Então Rapaz, vi três bichos desses aqui Que eles vão fazer? Tá maluco Não tem nem como combater Olha a velocidade que isso chega Aham É pesado e... Mas é rápido Caralho É igual uma baleia, né E eu não paro não, viu Que senhor Fica na minha frente Mas passo por cima Tecnologia de expor do ED Caralho Tomara que eles matem todo mundo Aqueles azul do caralho, velho Tomara, velho Vem esses caras aí dessa favela aí Me roubou bonita, velho Eu não queria ter troca de tiro, não Mas pelo menos Se cair uns 10 dele Ele ia ficar de boa Graças a Deus Eu não tive problema com ninguém, não Também eu morei pouco tempo Tem muito tempo que eu resido aí Entendi Caralho, mano Eu quero ver isso aqui Entrando na favela, velho Eu não sei nem como é que tá esse vídeo Deve tá grande pra caralho Não vou fazer o que, velho Não tenho o que fazer, mano Vixi, olha os caras metendo o pé já Tá chegando Meu Deus Os caras se batendo Meu Deus Caralho, vai dar ruim isso aqui, guys Vai dar ruim Eita, o tiro, o tiro pipocando A bala tá comendo lá, hein Irmão É, irmão Você fazer tudo que tem que fazer na sua casa rápido Nossa, os caras invadindo, velho Olha a bala comendo, a bala comendo, velho Eita, porra Nossa, mano Cadê os caras? Não tô doendo nada Que que isso, velho? Que que isso, velho? Que que isso, velho? Que que isso, velho? Não dá pra ver nada direito Eita, carai Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Não dá pra ver nada 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 Na janela da frente, velho Eu vi, velho Na direção do... Olha lá Acho que é a polícia, não? Agora eu não sei se já é a polícia Ô É esse não, velho Eita, carai Eita, carai Aí, marca sua casa aí Positivo, seu? Caraba, comendo, velho Não dá pra ver não Tá porra Aqueles lá em cima, lá, esses bandidos, né Tá parecendo, hein Não, nem, não Não, nem, não Não, nem, não Ali é a polícia, comel É, lá na frente é a polícia Acho que só tem um Dando bala naquele Que a gente viu ali Na janelinha, tá viu? Aham Deve ter caído já, o último É o que parece ser, velho Ih, olha o cara ali Olha o cara caído ali Queria ver pelo menos um no chão ali? Tá safe, tá safe Carai, doido Que porco tá comendo, hein, mano Vai não passar de uma Caraba, passar por cima do cara Caraba Eita Já tinha uma pessoa Eita É aqui, seu Qual que é? Tá bem em frente a ela, seu É aqui? Sim, seu Rapaz, a bala tá comendo a menina, velho A prova que ainda tá aqui A bala tá comendo Vamos cair Eita Avança, avança, avança Avança o blindado Avança o blindado Vai trazer aqui Também lá na parede, logo Ai, se quebrar esse carro vai ser uma delícia Meu Deus, do Senhor Fugiu Nossa Senhor Fugiu 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 Avança o Caralho, o cara não pagou IPT1, que bicho burro, velho Ou é sortudo, né, mano Tá metendo uma de Loki ali, tá ligado Pra não mostrar as coisas erradas aqui na casa dele, ó Caralho, que bicho burro, mano O cara não conseguiu entrar na casa, velho Morreu o policial por causa dele, velho Ah, a culpa não é minha, senhor Cê deu ordem 3, ó Não, a culpa é minha Caralho Não, senhor Caralho, velho Se fecha aí, pavão Eita porra Caralho, o cara tomou esse porrão, velho Morreu um monte de gilho por causa dele, velho Não tem acesso a casa, mano Caralho Agora vamos pra minha favela, guys Agora o bicho vai pegar também, eu acho Eu acho, tomara que não, velho Já volto Eita caralho, estamos na favela, hein, guys Ih, volatos e o caralho, velho Meu amigo Esse cara vai destruir tudo, mano Eita caralho, velho Tá, porra Nossa, travou tudo Cês não viram quase nada ali atrás, mano Que travou, mano Que isso, velho Meu Deus do céu, velho Então é atrás ali, doutor É, naquela escadinha que cê passou lá Eles tão verificando se tem alguém na favela Só pode, não tem como, velho Aí, essa escada aqui, doutor Estamos à frente da quadra Eu só vou sair daqui quando eles limpar tudo, fi Tá porra, velho Essa favela aqui não vai ter tiro não, certeza, velho Pode embarcar Vai pegando reconhecimento aí, ô Pode embarcar Cinco, mano Deixa eles verificarem tudo, guys É, porque eu vou botar a cara ali ainda, fi Vai acabar lá como do nada, velho Destruíram o carro dos caras tudo, velho Tá porra, bicho Pode descer, doutor? Pode, pode Aí, vai descer, guys Vambora, vambora Caraca, o tamanho disso aqui, velho Nossa, tô tirando até foto Vambora, vambora Onde fica sua casa? É aqui, velho Vambora, vambora, guys Pessoal, minha casa também não dá pra entrar? Nossa, vai dar pra ficar doido Mas aqui é menos coisa, né Não aconteceu nada Aí, vamos aqui Preciso que alguém entre comigo Só pra... Eu entro Ok, então entra comigo Pode vir Pode se afastar Você vai entrar junto também Ganhou também, doutor? Não, você tem que ficar Ué Não, ele fica, ele fica Certeza? Uhum Ó, bela casinha aqui, infelizmente Tem que vender Porra Casinha maneira, lugar pra pular aqui Deixa os caras verificarem lá Não tem nada mesmo Que se dane Se eu tenho, eu tá new, comando O meijo parece que não tem nem roupa Renovando o estoque Renovando... É, parece que fizeram a limpeza na casa Porque não tem roupa Embada a roupa tá só com uma roupa só E só tem mineiro Isso aí vocês podem investigar o que vocês quiserem Vocês nunca vão achar Esses trouxas do caralho Caralho, ficou maneiro Esse Lzinho aqui sobrevoando o local Pra trancar a porta ali, doutor? Pode lá, trancar Ah, vou trancar Vou ter que vender isso aqui, né, véi? Como é que eu faço? Já era Pode acompanhar, ó Pode vir Isso aí, ó Pronto, já verificaram minha casa Rapidão Tudo limpo Renovando o estoque das roupas, tiozão Não mete o louco, não Caralho, nunca mais bota o pé na favela Tem mais alguém aqui na favela dos vozes, ou sim? Pode entrar Vambora, vambora Não tem, ué Mas eu sei Ficou maneiro agora a visãozinha, hein? Porra Caralho, agora ficou É, guys, agora a gente vai voltar lá, mano Agora a gente vai ter que pegar uma casa dentro do local, véi Os caras, se eu voltar aqui Os caras vão querer dar uma bala, mano Tô de merda que aconteceu só porque Os caras vêm aqui Meu Deus, aquilo lá atrás Vai explodir Ele vai dar ruim Meu Deus do céu Os caras quebram tudo, mano É uma moto de manicure aí Gasta ser de trabalhador Os caras, eles cracham, né? Dentro da parada, né? Nem sabe se o carro dos caras que faz coisa errada ou não, né, véi? Qualquer um eles estão crachando, tipo É, aquele L ali já era A gente, quem foi, já tá sendo investigado, mano É, guys Voltamos pra base, véi Voltamos pra base aqui Já foi tudo verificado Meu amigo, agora eu vou ter que comprar uma casa aqui, ó Vou ter que comprar uma casinha nesse local aqui, mano Desgrama, véi Aí chegando aí, ó Cadê minha moto, mano? A moto tinha que tá por aí, tio Olha os caras varrendo aqui ainda, mano Rapaz, esse cara tava indo ali naquela hora? É Exato Que isso, véi Os caras não para de varrer, doido Meu amigo, véi Pode descer Eu vou cair! Aê, aê, aê Caralho Carro nervoso Tá bem aí, tá bem aí? Sim, sim É, meu Deus do céu Vamos ver agora o que vai dar aqui Qual que é o seu nome? Estagiário da Rota O que você não conferiu antes, cara? Estagiário da Rota morreu, filho O que você não conferiu antes, essa merda? Meu Deus do céu Eu tenho desatenção, senhor Fui lá hoje e fui abrir normal e eu não me atentei a isso Nos próximos dias serão os senhores que estão estagiando, viu? Excelentes dias virão Viu, senhor Tonhão? Sim, senhor Excelentes dias estão por vir, senhor Tonhão Sim, senhor As companhias, senhor Tonhão, que o senhor andava antes Sumirão de perto do senhor Não vai, não vai não, senhor Porque eles não vão confiar mais no senhor Quando o senhor se o militar O cara vai saber, o cara vai saber Tudo que o senhor adquiriu, o senhor vai perder Não voa nada A vida do militar é isso Tem sacrifícios A sua, tio Você não sabe fazer as paradas É o que, senhor? Você não precisava falar nada, não? Você só respondeu, né? Só foi esse senhor Tá, entendi Guys, vocês estão vendo isso tudo editado, mano Mas já tem quase 4, 5 horas, velho Já tem umas 5 horas que a gente tá aqui, mano Fazer essa parada, né? Cê é doido, velho Que porra é arrego, mano? Porra de arrego, mano? Cala tua boca, seu trouxa Porra de arrego, velho Que que é arrego, mano? Não sei o que que é arrego, não Só um tipo que já é daquele jeito Cheio de gente morrendo nos postos de saúde Vamos falar pra caralho, mano Só dispensa aí, tio A gente vai pra casa, velho Porra de arrego, velho De parar com isso Às vezes bate com a história do... De que eu ficar falando arrego Eu mudo meu nome, velho Seu Tonhão Pode me acompanhar Vou falar, me acompanhar Caralho, mano Até que enfia, mano Agora eu vou pra casa, lá Que eles vão dar Porra, eu tenho que ficar andando Cadê o carrinho pra levar, velho Porra, fica andando De treinar um pouco Eu não sei nada sobre armamento Ah, eu quero que se dane Sobre armamento, cara Eu só quero dormir, velho Aê, porra É isso aí Tem que ir de carro Vou a pé Você acha que eu sou palhaço Vai ficar andando? De uma forma Pode descer Pode descer Oi Ah, tá Mandaram descer Canela, canela Ah, vai pra casa do caralho Quando o senhor entrou aqui O senhor avistou umas Casas lá, né? Sim, sim Certo Ali será o seu alojamento De agora em diante Eu vou acompanhar, Oliveira Acompanhar, Oliveira Acompanhar, Oliveira Acompanhar, Oliveira Vamos Vamos embora Porra Correr pra que, velho? Vai, inventa de correr, não Vai, mano Inventa de correr, não Andar é bom, velho Andar é bom Tranquilinho Pá Porra, vontade de dar um tapa Nessa nuca sua, velho Na moral, velho Você tá me dando Tá ligado, mano? Tais de dar um tapinha Só pra Pra ele dar um pedalo Rapidinho O senhor ganhará um alojamento Certo? Sim E é de total responsabilidade do senhor Tudo que está ali dentro Então se algo sumir Ou quebrar e for escondido Nós saberemos E o senhor já viu o que acontece com o Sete Belo, né? O que aconteceu Então Sim É Muito cuidado com suas ações aí Dentro do Quartel É só dar um tapa nessa nuca sua Seu trouxa do caralho Esse cabelinho seu de Rabinho de cavalo aí Aí Cheguei na minha casa Puta que pariu Certo Certo Não dá Porra, não é que não, caralho Olha aí Tem uns pneuzinhos pra treinar aqui, mano Porra, que desgrama, velho Na moral Eu tava com um plano pra fazer lá, velho Agora quebrou meu plano, velho Porra Ih, eu tenho que pegar o dia da minha arma ainda, tio Você acha que eu vou esquecer? É um cavou, irmão Aquela arma lá Valia cento e poucos mil, tio Vamos mandar vender e dar um jeito, irmão Sabia que ele não ia entrar lá Fica igual um palhaço lá bugado Trouxa do caralho, velho Mesma casa, pô Parece que eu tô na minha casa na favela, caralho Então é isso aí, guys Essa aqui é a casa que eu vou ficar agora A casa 25, tá vendo aí, mano? A casa 25 é a minha Espero que você tenha gostado Deixa aquele like Escreve o canal Ativa o sininho Vamos ver o que vai acontecer Eu não sei se eu fiz dois vídeos Provavelmente eu fiz dois vídeos Eu não lembro, velho Não sei Que eu tô gravando ainda Porque ficou muito grande Acho que foi quase duas horas de vídeo Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, seu trouxa Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri